Olá! Depois de muito tempo na geladeira, estou de volta para a alegria de muitos e tristeza de poucos. E com um novo nome, Vítimas do Voto. Sim, porque a lei é feita pelas pessoas que os nossos votos elegem. E Vítimas do Voto será também o nome do nosso portal. Estaremos investigando os candidatos que estão à frente das eleições e vendo se realmente vale a pena investirmos os nossos votos nessas figuras. E para te ajudarmos a votar consciente nas próximas eleições, nós escolhemos cinco cidades da nossa região. E para o primeiro programa, nós faremos uma live ainda hoje onde sortearemos a primeira cidade a qual nós já investigamos e vamos mostrar para você o que acontece lá. Então nos acompanhe nas redes sociais e tenha certeza de que o seu voto não será desperdiçado. Porque depois das eleições, não adianta chorar. Acompanhe Vítimas do Voto.